Joga bola, jogador Joga bola, jogador Que eu tô em cima do palco cantando Minha vida revirou, sei que revirou Mais uma flor do lixão que virou de avance Que muitos disseram que eu não iria chegar Cheguei, uma grande onda na vida Tive que surfar, eu surfei Fala o jogo da vida, pouco se diferencia Já chorei com a minha família Hoje é só alegria, festa e vi todo dia Salada com balinha, tô vivendo minha vida Retoco cê dá uma seguradinha porque eu não sei Reco pra assinar de mim, não, não, não Porque o que eu quero é isso da vida É curtir pé da visão Peço mais saúde, sucesso e muito divim Um bilhão Eu fiz mais um gol, então toca Mais um ritmo Vai, joga bola, jogador E eu tô em cima do palco cantando funk Minha vida revirou, sei que revirou Mais uma flor do lixão que virou de avance